Música Música A NASA monitora asteroide que pode provocar caos na Terra em 2000 de 2020. Um enorme asteroide pode estar em rota de colisão com o nosso planeta, o que poderia causar um grande estrago devido às suas dimensões. A NASA está monitorando o 1998 UR2, um asteroide mortal que poderá colidir com a Terra em abril de 2020. O Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra revelou que o asteroide 1998 UR2 possui um diâmetro de 4 km e deve sobrevoar a Terra em 29 de abril de 2020. Segundo os dados, o asteroide estará a uma distância aproximadamente a cerca de 63 milhões de quilômetros do nosso planeta. Apesar de ser uma distância segura, o curso da rocha pode ser alterado devido a alguns fenômenos que poderia fazer com que ele colida com a Terra. A Terra afetada por uma explosão ficaria nessa dimensão. Um dos fatores que poderia alterar o curso do asteroide é um efeito Yakovsky, onde o aquecimento exercido por um objeto interno como o Sol pode alterar a rotação do asteroide e forçá-lo a um curso de colisão conosco. O 1,998 UR2 é um dos maiores e mais brilhantes asteroides da lista dos considerados potencialmente perigosos. Estamos certos de que as pessoas entendem que isso não é Hollywood e não é um filme de ficção, afirmou o diretor administrativo da NASA nos Estados Unidos. No momento a NASA está desenvolvendo o teste de redirecionamento do asteroide, que tentará redirecionar o asteroide antes que ele possa colidir com a Terra. Então está aí, uma matéria estridante, vamos torcer para que não venha colidir com a Terra. A NASA está estudando aí algumas hipóteses para que destrua ele antes que venha cair na Terra. Pois é, está afirmado aí, verdade ou não, a NASA está verificando aí. Para você que não é inscrito ao canal, se inscreva, faça parte, você também. Esse é o Plantão de Notícias.